E o que você gostava no Zorro e o que você não gostava no Zorro? Eu gostava de tudo, era muito legal, assim, a liberdade. O que eu não gostava era de saber que eu ia ficar presa naquilo, né? Que eu não conseguia sair muito daquilo, porque tinha uma visão um pouco limitada, assim, do que a gente pode fazer com humor, né? Tinha uma fórmula, né? Que eles não ousavam muito de sair daquela fórmula. Eu acho que eles subestimavam muito o público, sabe? Porque eu acho que se eles dessem mais abertura, se eles dessem mais liberdade pra gente, a gente poderia oferecer outras coisas, né? E isso é complicado, porque a empresa, enfim, eles acham que isso não vai dar dinheiro, então... Mas você tinha vontade de fazer o quê fora da Liga? Eu queria fazer outras coisas, queria criar, poder criar mais, queria... Fazer outros personagens ali? Eu fiz outros, né? Fiz alguns personagens. Mas aí você fica... Você entra num molde do quadro e vai. E assim, a gente ia passando de... Eu fiquei 10 anos lá, então... Passava de um quadro pra outro. Vambora. Mas é aquele esquema ali. Mas o legal é que o Sherman deixava a gente... Ele preservava muita gente, não ficava botando a gente em tudo. Quando botava a gente num quadro e o quadro pegava, ele deixava a gente só naquele quadro ali. Não ficava usando a imagem da gente em outro quadro. Isso era muito bacana. Ele cuidava muito da gente, assim, o Sherman. Ele tinha um cuidado. E um ciúmes que ele não gostava que a gente fizesse novela. Nada. A gente não podia fazer novela, então... Porque tinha convites, né? Você não chegou a ter convites logo de novela? Sim. É, mas eu... Pra mim seria difícil mesmo naquela época fazer novela. Porque é muita dedicação mesmo, né? Novela. Você já fez um monte de novela, né? É, já. Novela você fica ali mais ainda. É que eu vinha antes de novela. Só que na época que você começou a fazer novela, a obra era fechada, não é? Não, não, não. Sempre foi aberta? Sempre, sempre, sempre. Tem dia. Tinha uma certa... Era mais tempo, né? Tinha, tipo, mais dias. Trinta dias de frente, saca? Tinha uma coisa, assim, maior de frente. Sim. Mas era aberta ainda. Não. 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 Não.